Fala aí galera, tudo bem que a gente tá falando, é Marcos e vocês estão mais um tutorial em nosso canal e como sempre com o novo padrão de pagados com vídeos HD e Full HD. Bom galera, em nosso vídeo de hoje vamos fazer um vídeo de unboxing, review e ativação do nosso cartão do Banco PAN, isso mesmo galera, chegou aqui a nossa encomendinha né, a nossa carta, nosso cartão aí do Banco PAN, infelizmente não fui aprovado na função crédito desse cartão, ele também é um cartão múltiplo tá, quando eu fiz a abertura da conta, como eu falei no outro vídeo anterior, eu expliquei sobre a aplicação né, sobre a abertura da conta no caso, falando que eu abri o cartão na conta Banco PAN, falei que o cartão não foi aprovado na função crédito, mas que vinha na função débito, justamente tá aqui o nosso cartão, chegou, demorou um pouquinho né, devido a essa pandemia que tá acontecendo no mundo todo, inclusive aqui no Brasil também, as cartas tem um pouquinho demorada pra chegar, tá, mas logo de início vou tá falando aqui um pouquinho sobre essa solicitação, tá, então eu fiz a abertura da conta no dia 15 do 2, tá, dia 18, é, logo no início da abertura da conta, falou que não foi aprovado por crédito, ele já fala, é, infelizmente seu cartão não é devido a função débito, e crédito não foi aprovado, tá, acho que no e-mail também fala, se não me engano, não lembro exatamente, no dia 18 do 2, eu olhei no aplicativo e já mostrava pra desbloquear o cartão, tá, no dia 19 do 2, recebi o SMS do banco, dizendo que o cartão já estava sendo feito, tá, mas logo quando você faz a abertura da conta, que você clica na aba de cartões, aparece lá, seu cartão sendo produzido, então óbvio que não demorou tanto tempo pra o cartão ser produzido, tá, aí vem aqui, é, depois disso não obtive mais o cartão, e quando foi no dia 1 do 4, 2020, o cartão foi entregue, aí não recebi nenhum código rasteio, nem nada, tá, eu também até me esqueci de ligar pra lá, pra saber se não tinha nenhum código rasteio, eu até fiquei de ligar, mas acabei esquecendo e não liguei, aí no rastreio, que aparece logo aqui na frente, esse rastreio, fala aqui, o cartão tinha sido postado dia 19 do 3, ou seja, um mês depois que eu recebi o SMS, que foi no dia 19 do 3, que o cartão foi postado, tá, depois no dia 23, o cartão foi encaminhado para a distribuição aqui da minha cidade, em Salvador, Bahia, e no dia 1, como eu falei, o cartão saiu para entrega e foi entregue, então durante esse meio tempo, foram 43 dias corridos, ou 30 dias úteis, se contado a partida da data postagem do cartão, foram 14 dias corridos e 10 dias úteis, ok? Então tá aí, explicado direitinho, aqui está o cartão, é, tem duas embalagens aqui, tá, essa primeira mostra o primeiro código rastreio, aqui, vamos, aqui já tá até aberto, né, aquele no dia 5 que foi entregue, inclusive foi entregue até no dia da mentira, né, que é o dia 1º de abril, mas realmente foi entregue o meu cartão, tá, galera? É, aqui está, vai ter o código rastreio aqui, já abri, porque eu tava ansioso pra saber o que era, logo de início, eu tinha falado mais cedo antes do cartão chegar, de manhã, eu falei, poxa, essa foto, o meu cartão próprio pra enxergar, quando eu fui de tarde, olha aí quem chegou, o cartão entregando aqui, essa encomenda, tá, mas vamos lá, aí quando você puxa aqui, tem uma segunda carta, aonde tem um papelzinho rosa, com as informações e também tem um código rastreio, esse código rastreio aqui, deve ser logo quando eles emitem lá, dentro do banco, tá, e aí já sai, de fato, não sei, né, supostamente, creio eu, esse código aqui não funcionou, voltei lá e não funcionou, então o que funcionou foi o que tá aqui na frente, tá, aí vocês testam qual vai funcionar o rastreio aí, tá, então de boa, aqui está, encomenda direitinho, também já tá aberto aqui porque eu queria saber o que era, então vamos lá, aqui está a logomarca do banco pan, e aqui tem dizendo banco pan, tá, então é basicamente isso, muito legal, muito bonito mesmo, eu gostei, o cartão tá legal, tá, conta, né, aqui está, aí você vai abrir aqui, pan, tá, aí tem aqui, seu pan mais completo, faz tech, pra quem faz, tá, aí quando você puxa aqui, aqui, né, aí vai, note como é que ele tá, vai abrindo, né, então aqui, agora você tem tudo o que precisa, o seu cartão está, o seu cartão está na mão, e a gente é no bolso, né, aí deixa eu ver aqui, é quando você puxa aqui pra baixo, aí tem, aí aqui no meio, aí tem, faça tudo pelo celular, sua conta é 100% digital, tá, e aí, quando você abre aqui pro lado, olha aqui, olha aqui, o cartãozinho, isso mesmo, o cartão banco pan, a conta é digital, você tem aí tudo ilimitado, limitado vírgula, né, até 30 transições por mês, ou seja, 30 transferência, 30 saques, 30 depósitos por boleto, né, você pode fazer tudo, é tudo 30, tudo com 30, né, eles colocaram tudo com 30, tá, e aqui está o cartão do banco pan, como vocês podem ver, é Mastercard, o banco pan, ele tem 3 cartões, e esse cartão aqui, ele é 0 unidade, tá, mas, infelizmente, né, não veio aprovado, aí, a função crédito, somente, por enquanto, a função débito, mas eu vou trabalhar nessa conta também, pra que eu possa conseguir a aprovação, aí, da função crédito. Lembrando que o banco pan, ele é, é, um banco onde é controlado pelo banco pactual e pela caixa econômica, tá, então, depois, eu vou fazer um vídeo, é, explicando um pouquinho sobre a história do banco pan, tá, mas logo de início, no outro vídeo anterior, vou deixar ele aqui, vou deixar ele aqui no vídeo, aonde eu falei sobre essa abertura da conta digital banco pan, explico um pouquinho também sobre mais, sobre essa conta, tá bom, então, o cartão ainda não está desbloqueado, tá, não desbloqueei, também não chegou nenhuma senha, é, pelo que eu li, a senha a gente vai fazer logo após quando a gente desbloqueia, o cartão, beleza, então, como vocês podem ver, a numeração vem aqui, vem um códigozinho QR também, aqui, né, onde eu tampei, e aqui ele fala, na área de cartões do banco pan, clique no botão desbloquear para fotografar o símbolo ao lado, ou seja, o QR Code aqui que tem, tá, então, vamos estar fazendo isso aqui agora, no meu smartphone, é, vou pausar aqui, a gente vai vir pra tela do nosso Android, pra poder estar fazendo o desbloqueio aqui no cartão, beleza? Pronto, eu vou estar inicializando aqui a gravação, é, no meu smartphone, e lembrando que eu quase só sem falar, o cartão, ele já vem com a função nova, que é a função NFC, ou seja, a função contactless, aonde você vai poder aproximar o seu cartão na maquininha, e aí, você conseguir fazer a transição sem precisar digitar a senha, lembrando, pra compras até R$50,00, se for compras acima de R$50,00, você vai conseguir utilizar o cartão também, utilizando a função NFC, mas vai pedir a senha pra você digitar na maquininha, tá bom? Então, pronto, já estamos aqui gravando a nossa tela do nosso Android, vou pra aqui, pra pagaventa de aplicativos, e vou procurar aqui, Banco Pan, deixa eu ver aqui, se aqui, Banco Pan, se você não tem ainda, é, o aplicativo do Banco Pan, né, a conta digital mais cartão de crédito, você vai acessar aqui na Play Store, deixa eu só abrir aqui a Play Store, OK, você vai digitar Pan, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, Banco Pan, conta digital, com cartão de crédito, vocês vão baixar esse aplicativo, se cadastrar, fazer a abertura, é muito simples, lembrando que a senha da conta é de 6 dígitos, também é numérica, tá? Não sei como é que vai ser a senha aqui do cartão, se vai ser de 4 ou 6 dígitos, tá? Então, vamos clicar aqui em abrir, espero que possa gravar a tela aqui do smartphone, né? OK. Ele já tá abrindo aqui o aplicativo, vamos lá, olá, Marcos, aqui já aparece, tudo certinho, OK, aí vou digitar aqui a minha senha, OK, clica em continuar, vamos lá, tá fazendo agora em primeira mão, desbloqueio também do cartão, e vamos também fazer um teste na minha maquininha, tá? Deixa eu carregar aqui, desde quando eu abri essa conta, até o presente momento, lançou algumas atualizações no aplicativo, mas não teve nada de, no mundo da novidade no aplicativo, melhoriza interna, né? Algumas melhorias na interface do aplicativo, mas nada ainda que pudesse vir a melhorar, ser uma novidade tão grande, importante, tá? Então, pronto, aqui está o aplicativo, perfil, conta, conta corrente, cartão, cartões, aparece cartão, até parece que tem muito, né? Mas é cartão, empréstimo também, não tem nenhum empréstimo, OK, aí vem aqui, desbloquear agora, OK, vamos desbloquear o seu cartão, interrogação, né? Só desbloquear o seu cartão se eu estiver com ele em mãos, desbloquear meu cartão e não estou com o cartão em mãos, vou desbloquear o cartão, OK, vamos ver o que é que ele me pede aqui, é, posicione o QR code do cartão no quadrado abaixo, OK, vou pegar aqui o meu cartão, né? Onde tem esse QR code aqui atrás do cartão, vou posicionar aqui, tente novamente, não consegui ainda, vamos ver por causa da minha câmera aqui, vamos ver, pronto, OK, muito simples, é só fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, fotografar, vamos ver aqui, deixa eu só pegar uma posição, beleza aqui, pronto, não foi possível, deu o código, desbloquei, tenta novamente a minha câmera, deve estar ruim aqui, pronto, já apareceu que já foi, tinha ainda, agora voltou de novo, né? Deixa eu ver aqui, deve ser o aplicativo que deve estar lento aqui no meu celular, mas, para ele que a gente já volta, tá OK? A senha é assim, de quatro dígitos, tá? Não utilize data de aniversário, nem o ano que você nasceu, nem nada disso, nem utilize sequência de número de telefone, ou o seu CPF. OK, vamos estudando continuidade aqui, ele não consegue gravar ao mesmo tempo, e fazer o desbloqueamento do cartão, mas, vamos estudando continuidade aqui, OK, vamos lá, vamos criar agora a senha, de quatro dígitos, que ele pede aqui, continuar, por favor, revise essas dicas para a criação da sua conta, alguma coisa, ele dá um erro aqui, mas, deixa eu ver aqui, continuar, vamos lá, a operação está sendo validada com segurança, parabéns, o seu cartão está liberado para uso, não esqueça, não esqueça assim que ela trouxe, boas compras, OK, e pronto, o nosso cartão, já se encontra, desbloqueado, limite emergencial, aparece aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na conta, não tem nada, não sei o real, e para visitar, só para a gente fazer, o teste aqui, tem movimentado um pouquinho, a conta, durante esse período aí, vamos gravar esse vídeo aqui, em abril, tá, hoje é a madrugada do mês, e já é o dia 7, deixa eu ver aqui, começou lá, está um pouquinho lento, mas vamos lá, vamos estar dando continuidade aqui, pronto, agora ele já está mostrando aqui a minha conta, tem um saldo de R$ 1,40, para a gente fazer o teste aqui do cartão, aqui vejo todas as opções do seu cartão de débito, né, se fosse débito e crédito, com certeza apareceria aqui, débito e crédito, tá, altere sua senha, bloqueio, e peça uma nova via, ou da gente arrasta para cima, aí tem aqui, meus benefícios, esqueci a senha, perdi ou roubar o meu cartão, só isso de início, né, quando você arrasta aqui para o lado, também, só tem isso, mas galera, mais para frente, vou estar fazendo o vídeo, né, falando sobre um pouquinho essa conta, como é que mexe, e muito mais, tá, no vídeo anterior, eu expliquei, é, basicamente, sobre essa abertura, mostrei também, de início, é, essa interface da conta, tá, mas depois, mais para frente, eu vou fazer um vídeo, explicando em detalhes, tá bom, vou encerrar aqui a gravação, no Android, pronto, ok, para poder a gente fazer, o teste, aqui do cartão, ok, pronto, deixa eu só fechar aqui, pronto, já estou com a minha maquininha aqui, habilitada, tá, aqui, vamos fazer um teste com a Pop, é, a Pop, que é de cá, ela também tem a função NFC, vamos testar o cartão, com duas modalidades, primeiro, inserir no cartão, na máquina, depois testando o cartão, via função NFC, tá bom, como tem R$1,40 lá, vamos colocar aqui, R$0,50, vamos utilizar aqui, ok, vamos selecionar a débita, o cartão é só débito, ok, vamos inserir agora o cartão, na máquina, vamos inserir o cartão, na máquina aqui, R$0,50, aqui está, ativou até o Google aqui, não quero o Google agora não, ok, ok, vamos colocar aqui, débito, concílio, cartão, ok, vamos digitar agora, a senha que eu criei, que é 4 dígitos, vocês podem ver aqui o cartão, o banco PAN, aguardando resposta, vamos lá, deixa a sua máquina pegar o sinal, autorizada, ok, pronto, já foi autorizado, vamos enviar aqui o comprovante, o cartão PAN, ok, vamos enviar o comprovante aqui, ok, beleza, pronto, o formato enviado, então, como vocês podem ver, o cartão já está funcionando, tá, então, todos os cartões que chegam até você, eles vêm bloqueados, tá, então, só vai funcionar, a partir do momento que você desbloquear o cartão, tem alguns cartões que para você utilizar a função NFC, precisa você inserir o cartão primeiramente na máquina, para depois utilizar a função NFC, então, por isso, que seguimos o padrão aqui, de testar primeiramente o cartão via chip, que é para experimentar também a função, o chip do cartão, né, depois a gente vai utilizar a função agora NFC, vamos colocar lá, 30 centavos, ok, débito novamente, e vamos agora aproximar aqui, apitou, ter o primeiro BIP, ok, vamos aguardar, agora aqui, tá, agora já na resposta, vamos ver, autorizado, pronto, também já foi autorizado, ok, vamos digitar aqui agora, o número, para poder, aonde vai ser enviado o comprovante, ok, já beleza, então, já está funcionando o meu cartão do Banco Pan, tanto usando o Gia Chip, como via função NFC, tá, então, como vocês podem acompanhar, é muito simples, muito prático, o cartão, ele tem três modalidades, vai estar aparecendo para vocês na tela aí agora, são três tipos de cartão, um branco, essa cor, e o outro, não lembro exatamente qual a cor agora do cartão, tá, mas, é basicamente, como vocês podem estar acompanhando aí na tela, basicamente isso, né, então, cada cartão, é um tipo, aí, tá, então, esse aqui que vem é o da conta, e ele é zero anuidade, mas, ele normalmente está na função débito, mas, também, é utilizado na função crédito, tá bom, então, que fique bem explicado, aqui vai vir o código, aonde você vai poder, é, escanear ali, vai fazer desbloqueio, né, é uma tecnologia muito nova, em vez de você digitar alguma numeração do cartão, você vai só fotografar esse QR Code aqui, e já, é, o cartão já é desbloqueado, vou só tirar, esse papelzinho, essa colinha que vem aqui, vai ficar um pouquinho manchado, mas, não tem nada não, depois é só a gente limpar aí, e aí, sai, deixa eu só, ver aqui se é possível, ok, tirar esse papel aqui, pronto, consegui, vai ficar um pouquinho sujo aqui, depois é só a gente passar um pano, e aí, tá filé, deixa eu só ver aqui, capar a numeração do cartão, pra vocês poderem acompanhar, aqui atrás, deixa eu ver se vem, conta, não, não tem, não tem agência e conta, aqui, também não vem agência e conta, alguns cartões vem, com agência e conta, e outros não vem, tá, então, é basicamente isso, esse, foi o vídeo box, review e ativação aí, do nosso cartão, do banco PAN, tá, como vocês podem acompanhar, é uma conta digital, totalmente gratuita, e você tem transições, ilimitadas, alimentadas vírgulas, com alguma, é, requisito, né, então, com até, é, 30 transições, mas aí, já deixa um pouquinho, a, a, bem acima do que os outros bancos, né, são, você tem 30 transições, 30, você fazer o que você quiser, seja, transferência, depois, por boleto, pagamento, pagamento não, pagamento é limitado, mas, saques também, então, assim, se você alcançar, esse nível, de 30 transições bancárias, se você fizer na conta, você só vai pagar a mais, é, dois reais, dois reais por transferência, dois reais por saque, entendeu, mas, mesmo assim, é uma conta muito boa, já tô gostando, porque, logo início, já tem 30, né, o banco original, tem 22 depósitos por boleto, outros bancos, tem até 4, aí, é, até 4, saques, né, eu ainda não verifiquei, né, em relação ao, a quantidade de saque, desses aqui, mas, pelo que eu li, são 30, eu vou confirmar, em qualquer coisa, eu deixo aqui, é, para vocês também, no card, aqui, no texto, falando se, realmente, 4 saques, ou 30 saques, você pode fazer, por mês, tá bom, galera, então, é basicamente isso, é, hoje foi o vídeo, box e review, e aí, e ativação, do nosso cartão, do banco, o banco, o banco digital, aí, tá, então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se ficou alguma dúvida, era, por isso, deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, que eu irei responder, o maior prazer, tá bom, se você já gostou, já deixe aquele joinha, para esse time, não esquecer mais vídeos, por mês, aqui no nosso canal, além do mais, também, vai compartilhando, na verdade, minhas redes sociais, para que outras pessoas, possam vir, e conhecer aqui, nosso canal, e galera, depois que você se inscrever, em nosso canal, não esqueça, de ativar o sininho, para você receber, as notificações, sempre que tiver, vídeo novo aqui no canal, eu sou o Martins, estou no canal, que eu passei por ser informático, por ficando por aqui, forte abraço, e até o próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí E aí